Os caras são muito medrosos Hum, não pegou, pensei que tinha pego Eu pensei que tinha pegado Ah, botou pra rodar, malandrão Vai vir por baixo, tá de manifela Tá não, tá na mão, tá na mão Não, ele não pode voltar O papo dele vai voltar de qualquer jeito Porque ele tá de lado pra cá O cara tá vindo por baixo ali, ó Pô, tá vindo tudo, mané Tá vindo, ele tá vindo, ó Olha lá, suspendeu Só levou um tapa Só levou um tapa, mano Veio puxando por conta, viu A pipa do nosso amigo Corelli aí Cortou a verde e preta que vocês viram Tá na alta ainda, vambora Ele tá rodando pra martelar Quase que pega A branca com esse tempo na alta aí Fica quase invisível, né, lá Ah, ele levou um tapa A branca voou pra essa aqui, ó Jogando gogó, Corelli Galera, o pipim aqui do meu irmão Aqui, ó Essa amarelinha aí Botou assim pra ficar rápida Aí, olha, ele tem uma licor ali, ó Dá um agibicado, Corelli Maneira, né Maneira, né A melda tá assim Então eu não consigo pegar nada Tem boné aí, não, né Espião aí é onde, hein, Corelli? Joginha suicida aí Esquadrão suicida Vai lá, vai na manivela Puxando pra caralho Ver o que que dá aqui Não é muito calculado não, né O bagulho é mais suicida mesmo Quem puxa mais rápido Ganha Vai parar ainda A análise só vai bater Ó o cara lá atrás Cortando ele Filma, filma Voltou, desgraçado Olha lá, ó Não pode pegar não Nossa, é direto, cara Caralho Vamos, Corelli Tentando suar Caralho Peguei essa lindamente, velho Caralho, tu viu Ele fez assim, voltando O cara puxando, né O cara levou uma pipa só Ainda perdeu a boa ainda Porque a do jeito tava horrível Tá mesmo Tá subindo mais uma ali, ó Papagaizinho Já vai, já Já afunda Já no cabresto Cara, tá Pando nem pra ver direito No alto Porra, quando a sombra Esse bumbu parece Porra, melhor coisa É isso Porra, cortou Fiquei mais rápido que ele, mano Mas é por isso Tu puxou mais rápido Serrou mais pra baixo Do que ele Aí que tá o problema O cara ainda tá no alto? E se vindo na mão aí? Porra, é igual um míssil Que tu desceu Já se preparando pro rancão Vai garoto Caraca, peguei na hora Parceiro Já se preparando pro rancão Vai garoto Caraca, peguei na hora Parceiro Para, ensina como é que é a para Agora, gente Ai, peguei na linha Roda, roda Aí, galera Olha Olha como é que é a para Olha como é que é a para Olha 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 De bica Vai em cima Filma azul Filma azul Ih, tomou cabre e rabiola Pra pipa Caralho Picou Tu plim Fala, zoa, zoa Tá bom, foi um Vendo chavado por baixo, puxando, ó Nossa senhora É lotado, nosso colega cortou Foi, já era Viu? Viu? Até com raia, mano Tentei, tá, ó Fiado, velho Vai ficar ligado agora, tem amarelo aqui Os caras vão vir aqui toda hora Passa na veloz, tem alguém aí, pô Os topagazinhos por baixo da minha, tá? Cuidado, cuidado O veloz tá dando molinho, mano Aí, quase, hein Ele cortou ainda Olha lá, padeira agarrou, mano Ele deu a largada na hora, né, velho Padeira agarrou do lado Aí, saiu, ó Já separam ele Ih, foi junto Foi junto Galera, o Breninho do Pipa Combate Que tá soltando aqui da parte de baixo aqui, ó Aqui da rua Tá ele e o E o Rafa A galera tá aqui, ó Faz um beleza, peixe Faz um beleza E aí, rapá Vai cortar? Vai cortar? A galera tá indo, ó Aquele menor ali, ele tem meio metro de linha Olha lá Foi meio metro Ele vai olhar, ó É, mas olha lá É China e Piagala China, a loja do China fez lá de cima, ó É, ah E Piagala Pipa pra caralho Os caras tão cruzando aqui, ó Fica só na para ali, filho Os caras, é, é, é Aí, Pipa caiu aqui, ó O moleque pegou ele agora, de rosa Vou cortar três de uma vez só, mano Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, sai preta aí, ó Ih, que jovem doido Tem um moleque aí que é da turma do meio metro, ele Um camarada aqui de manivela também, ó Os caras já tão gritando já, ficam falando de parabéns Mas é, a gente gasta ele já Um maior tempo, pão Aí, afirma ali Ai, nossa senhora Ué, e essa amarela aí? O que aconteceu? Não, não entendi, não Pega aí, pega aí, serve essa porra Serve, serve, serve Serve essa porra, serve Calma que ele vai descer, ó Calma que ele vai descer, ó Ah, o vento vai mudar de novo, velho Puta esse pariu Esse vento também que não desci Ih, pipa, já embolou Vai passar vergonha não, hein? Tá passando vergonha, hein? Ó a preta aí, ó A preta aí também, ó Quem é essa preta aí? Quem é essa preta aí? Tem que pegar minha pipa ali, ó É da galera do China Uhuuu Uuuu Ó o tapa! A preta aí, a preta tem o cabreche Azul Braço, abraço Uuuu Uhuuu Nossa senhora A linha tá no meu pescoço Com a linha aqui Aí galera, essa pedra aqui é China Pipa do China Amigo ali, Corelli, ele acabou de aparar ali Acabou de aparar, acabou de aparar Cortou, parou, arrebentou, picou Cabrejo, tem nada aqui Só tem a vareta e a seda minha Devolve lá Vou dar um voo ali embaixo Vou dar um voo ali embaixo Vou devolver ele, vou fazer um caminho aqui galera E caralho Eu gravei a vermelhinha e indo embora Essa pipa que a gente quer A gente mandou perguntar A gente quer que essa pipa aqui A gente quer que essa pipa aqui Não viu Ele tá pra um lado O Sputnik é o contrário do outro Pior que tava Assim, ele tava pra cá Aí, tem que ver a relação aqui Rafinha, agora vai ver se preparar Ué Já foi Corta ele lá Moleque de 12 anos 12 nada, olha ali Porra, meu, nós é tão pequeno Que nem na câmera dá pra ver direito Nem no zoom máximo da câmera Não, no zoom máximo ele enquadra o tamanho dele certinho Vai vendo, vai vendo Grava isso daí Grava isso daí Rafinha, agora o bagulho tá ficando tenso Chegou o menor brabo pra caramba Menor aqui do avatar do Puxão Purim Rapaziada, agora é simultâneo Era simultâneo aqui, ó Gravação pro Jean Nunes E pra nós aqui Dois anos de idade Mas o moleque tem a manha, hein Não, o moleque tem a manha Rafa, porra Minha bateria tá acabando, pelo amor de Deus Cruza lá Aí Pô, Rafa Meu Deus Aí, caralho Cortou, porra Não vou nem comer um araca Pô, relô é legal, né Deu um arrancão? É, porra É Boa, Rafa Valeu Minha nó também com ódio no coração já É, moleque Rafa, o que que você vai fazer, velho? Você é paul fio Vai Ué Ué Fróxa não, né Fróxa não Fróxa não Vai pra Dujinha Branca aí fazendo estraga ao cabresto A Fróxa, gente A Fróxa, Fróxa, Fróxa Saiu Rebentou a antena, puxa Rafinha com a Veloster aí, ó Nossa Senhora Acrobacinhas, é? Essa da que pegou aqui, hein Vai, vai te levantar aí, ô biato Caralho Caralho, caiu tão rápido igual meteoro Ninja, essa porra Come on Caralho E aí Obrigado.